Muito já não acredita mais nem que existe inferno e por isso leva uma vida de qualquer jeito. Eu sempre faço uma pergunta para mim mesma, se Deus me levasse agora, neste momento, eu estaria realmente em dia com aquilo que o Senhor me pediu? Ou santidade é um esforço, é uma luta constante, eu estou lutando contra aquilo que destrói a minha relação com Deus? Então, quando a gente faz as completas, que é a última oração da noite, é uma oração que nos prepara para a gente realmente, nos prepara para a boa morte. Essa é a última oração da noite que a gente faz. Mas se naquela noite o Senhor recolher a nossa alma, a gente realmente está preparado? A gente vai encontrar com o Senhor de uma forma que somos merecedores da eternidade? Ou a gente vai se encontrar com Deus de uma forma muito suja, muito imunda? A palavra de hoje, ela está em Números, capítulo 25, e nós vamos meditar do 1 ao 9. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moab. Estas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal, Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo, e pendura os culpados em forças, em forcas diante de mim. De cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vós mate os seus que se tenha juntado a Baal, Fegor. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita. Sobre os olhos de Moisés e de toda a Assembleia que chorava, a entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Araão, levantou-se do meio da Assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda. E ali transportou juntamente com a mulher, ferindo-os noventa. E deteve-se então o fragelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram vinte e quatro mil homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés, Finéas, filho de Eleazar, filho de sacerdote Araão, desviou minha cólera sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Por isso, não extingui em minha cólera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, nesta passagem do livro de Números, o zelo de Finéas é louvado pelo autor sagrado. E mostra o zelo contra a prostituição dos filhos de Israel com as madianitas. Na Sagrada Escritura, a idolatria era chamada muitas vezes pelos autores sagrados de prostituição. Em alguns casos, essa prostituição acontecia literalmente, pois estava associada aos cultos idolátricos dos povos cananeus. Deus exorta o povo à santidade. Sede santos. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. O nosso, então, retiro, quaresmal, deve levar-nos a uma decisão de romper com o pecado. Romper definitivamente com aquilo que nos afasta de Deus. Mas, o que é o pecado? Assim, define o catecismo da igreja católica. O pecado é a ofensa a Deus. Pequei contra ti, contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Como está no Salmo 50, versículo 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus. Por vontade de tornar-se como deuses. Conhecendo e determinando o bem e o mal. Como está em Gênesis 3, versículo 5. O pecado é, portanto, o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus que realiza a salvação. Quando o homem peca gravemente, perde-se para Deus e também para si mesmo. Pois o pecado tira do caminho que o conduz ao céu. E é a maior tragédia que pode acontecer a um cristão. A sua vida honrada, as esperanças que Deus tinha posto nele. A sua vocação para a santidade. O seu passado, o seu futuro. Eu fiz questão de ler esta explicação. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai falar de pecado. E a palavra de Deus do começo ao fim. Já diante desta situação. Onde nós enxergamos, nesta palavra de números 25. O quanto que esse povo desagradou o coração de Deus. O pecado, então, sempre foi, sempre, foi o motivo, desde o momento que Adão e Eva pecaram. Sempre foi um motivo de destruir esta amizade com Deus. Esta aliança com Deus. Então, pelo diário da irmã Faustina, que muitas vezes a gente deixou ele meio no esquecimento. Porque talvez a gente não dá muita atenção ao que esta santa fala. Mas, o diário da irmã Faustina, de forma muito clara, diz. Olha só, no 308. Desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores. Especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. É Deus falando. Então, nós precisamos, então, entrar agora num campo de olhar para a nossa vida. E ver aonde que está realmente, quais áreas da nossa vida o pecado tem vencido em nós. Veja, a irmã Faustina, lá no 445. Deus vai falar com ela que um dos pecados que realmente desagrada muito o coração de Deus. É o pecado da impureza. E eu vejo que este pecado é um dos pecados que realmente precisa ser arrancado da nossa vida. A impureza do coração, a impureza da mente. Então, nós precisamos arrancar toda a raiz de pecado que se instalou na nossa vida. Agora, eu preciso ler para você porque muitos já não acreditam mais no inferno. Quando a gente vive uma vida de pecado e o catecismo da igreja católica, para quem nunca leu, compre e leia, lá vai falar sobre o pecado venial, o pecado mortal. E o pecado, então, mortal, nos leva a um rompimento com a aliança com Deus de forma muito profunda. Veja, nós precisamos falar mais sobre o céu, o inferno e o purgatório. Bem, muitos já não acreditam mais nem que existe inferno. E por isso, levam uma vida de qualquer jeito. Eu sempre faço uma pergunta para mim mesma. Se Deus me levasse agora, neste momento, eu estaria realmente em dia com aquilo que o Senhor me pediu? Ou santidade é um esforço, é uma luta constante? Eu estou lutando contra aquilo que destrói a minha relação com Deus? Então, quando a gente faz as completas, que é a última oração da noite, é uma oração que nos prepara para a gente realmente nos prepara para a boa morte. Essa é a última oração da noite que a gente faz. Mas se naquela noite o Senhor recolher a nossa alma, a gente realmente está preparado? A gente vai encontrar com o Senhor de uma forma que somos merecedores da eternidade? Ou a gente vai se encontrar com Deus de uma forma muito suja, muito imunda? Bem, a palavra da irmã Faustina nos mostra o inferno. Ela viu o inferno. O livro dos sonhos de João Bosco, ele mostra para nós o inferno, o céu, o purgatório. Vários santos teve a visão do inferno. Santa Jacinta viu o inferno, viu o purgatório. E ela ficou tão apavorada que ela fazia jejum constante. Então, não é brincadeira. Deus, o diário da irmã Faustina diz que Deus está usando de um tempo de misericórdia profundo para conosco. E eu vejo que é um tempo de misericórdia abundante. Só o fato de a gente estar rezando aqui todos os dias, quatro horas da manhã, de tarde, às três horas da tarde e à noite. Isso já não é uma misericórdia infinita de Deus que nos alcança. Entretanto, precisamos saber que o inferno existe. Hoje, conduzida por um anjo, foi levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande tormento. E como é terrivelmente grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. Olha, quantos hoje, quantos, que buscavam o Senhor. E hoje não encontra mais sentido de fazer uma adoração, de buscar uma confissão, de rezar um santo rosário, de fazer um caminho de jejum, de penitência. Então, esta é a primeira coisa. A perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível. Um fogo puramente espiritual. Aceso pela ira de Deus. O quinto, é a contínua escuridão. Um horrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vencem mutuamente. E vem todo o mal dos outros e o seu. O sexto, é a contínua companhia do demônio. Gente, você já imaginou você ir para o inferno e nunca mais você poder sair dali e ter a companhia dos demônios eternamente. O sétimo tormento. O terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos. Mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos particulares para as almas. Os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou. E aqui, eu preciso dizer para você. Então, se você falava muito mal das pessoas, a tua língua vai queimar de forma muito mais forte. E assim por diante. Onde houve um pecado que realmente dominou o nosso ser? Aqui, então, este pecado. Olha, é atormentado com o que pecou. De maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismo de castigo. Onde um tormento distingue-se do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos. Se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou. Por toda a eternidade. Estou escrevendo isto. Veja, estou escrevendo isto por ordem de Deus. Para que nenhuma alma se excuse. Dizendo que não há inferno. Ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Bem, eu também não quero saber. Eu só não quero ir para o inferno. Agora, se você quer ir. Fique à vontade. Porta é larga. Você pode mentir. Você pode falar mal dos irmãos. Você pode pecar por fornicação. Você pode pecar por pecado de adutério. Você pode pecar pelo pecado do roubo. Você pode pecar pelo pecado da falsidade, do orgulho, da gula, da preguiça. Gente, o pecado dá preguiça. Tem muita gente que não é que não tem tempo de rezar um rosário. Tem preguiça. A gente precisa assumir os pecados. Dar nome. A palavra de Gálatas diz para nós de forma bem clara. O pecado da bebedeira. O pecado da orgia. O pecado da droga. O pecado do ciúme. E assim vai. O pecado da idolatria. O pecado de professar o teu credo em lugares que não professa Jesus como Senhor. Ir em lugares de ocultismo. De fazer ali um trabalho satânico. Tudo isso é um pecado que pode destruir a tua amizade com Deus. Por isso, a irmã Faustina, ela coloca de forma clara o terço da misericórdia. O terço da misericórdia é um caminho que vai destruindo a força do mal da nossa vida. Tanto é que se você rezar um terço da misericórdia junto com o agonizante, ele pode se salvar pela força da tua oração. Então, eu preciso então rezar. Veja, ó, que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comove-se por aqueles que recitam este terço. Anota estas palavras, minha filha. Fala ao mundo da minha misericórdia. Que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorrem à fonte da minha misericórdia. Tira proveito do sangue e da água que jorraram para eles. Então, depois deste tempo da misericórdia, vai vir o tempo da justiça. E eu preciso então, junto com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esta força de exorcismo. Eu preciso ler mais a palavra de Deus. Um padre, numa confissão, disse para mim. E me deu como um caminho de disciplina. Depois da minha confissão. Minha filha, se você quer se libertar da raiz do pecado. Se você quer crescer na amizade com Deus. Precisa pelo menos meia hora de estudo da palavra de Deus todos os dias. Isso fora laudes, fora vésperas. Fora todos os salmos que você faz. Meia hora de estudo, de meditação, de escuta da palavra de Deus. Santo Antão, um santo muito conhecido no nosso tempo. Santo Antão, ele era atacado pelo demônio o tempo inteiro. E Santo Antão vencia o demônio. Vencia toda a força do mal, do pecado. Cantando os salmos. Os salmos tem esta autoridade de libertação. E graças a Deus que nesse dia 19, nesse domingo. Nós vamos começar mais um grupo de salmos. E é bom que você comece. Porque é um salmo por dia. Então amanhã nós vamos meditar o salmo 1. Depois de amanhã o salmo 2. Depois o salmo 3. E eu digo para você. Se você realmente não quer ficar sozinho. Deste caminho dos salmos. Você entra nos grupos. Eu vou até te dar o número para você entrar no grupo. Porque é muito importante que a gente vença as nossas raízes de preguiça, de indisciplina. Com a força dos salmos. Os salmos, eles têm feito milagres da nossa vida. E eu creio que Deus não colocou no meu coração este caminho de rezar os 150 salmos. Que são cinco meses de oração. Se não é para uma purificação. Porque a palavra de Deus, ela vai nos purificando. Então entra no grupo do salmo. Você vai ligar no 041-9998-6561. Você vai falar neste número com o Everton. Você vai entrar no grupo dos salmos. Porque esses grupos, nós temos o nome completo de cada um para rezar por você todos os dias. Nós queremos que muitas pessoas rezem com os salmos. E faça este caminho de libertação. E para a glória de Deus, nós temos muitos testemunhos de pessoas que foram libertadas na raiz do seu pecado. Rezando a oração dos salmos. A oração dos salmos é uma das orações de tanta força que o próprio Cristo rezava os salmos. A palavra de Deus diz que Jesus rezava os salmos. Então, nós precisamos entender que o mal existe. O demônio não quer que você e eu cresçam na amizade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus tem poder de convencer o nosso coração que pecado é pecado. Mas irmã, eu fui lá. Eu fui lá no padre. O padre diz que não tem problema nenhum. Que eu posso continuar fazendo esse pecado. Mas é só esse pecado. Meu filho, dá atenção ao catecismo. Dá atenção ao documento da igreja. Ao magistério. Dá atenção à tradição da igreja. Dá atenção àquilo que são os livros do santo. E se tem um livro de santo que eu posso te indicar para você crescer na intimidade com Deus. E descobrir uma raiz de pecado profundo. Este livro se chama São João da Cruz. Obras completas de São João da Cruz. Aonde a gente vai entrando dentro de um campo que a gente vai entendendo. Que o pecado ele tem corrompido. Ele tem destruído. E não só. Eu digo para você. Não só a nossa relação com Deus. O pecado destrói nossa saúde. Nossa saúde física. Tem muita gente doente. Porque não consegue se libertar do pecado. Veja. O cardeal Nilma. No seu sermão sobre a verdade do evangelho. Ele afirma. Que não nos deve estranhar sermos atacados. E desprezados por aqueles que tem mais facilidade. Em atacar as crenças alheias. Do que em definir as próprias. Uma cultura a meias é muito perigosa. Quando as pessoas pensam saber mais do que os outros. Dedica-se muitas vezes a falar por falar. Afim de darem provas da sua capacidade intelectual. Segundo pensam. Da sua esperteza. Ou da sua profundidade. E falam totalmente de Deus Todo-Poderoso. Somente para satisfazerem a sua vazia presunção e vaidade. Na maioria das vezes. De nada serve discutir com essas pessoas. Já que não têm sido educadas para obedecer a sua consciência. Refrear as suas paixões. E examinar os seus corações. Não aceitarão nada do que lhe digamos. Duvidarão de tudo. E opor-se-ão a tudo. Não partem das mesmas bases que nós. E quando falam de religião. São como cegas que falassem de cores. Todos reconhecemos imediatamente. A sabedoria dessas palavras do grande cardeal inglês. Mesmo assim estaríamos cometendo um grave erro. Se fizéssemos da obstinação dos incrédulos. Uma desculpa para a nossa ignorância. Mesmo que os outros não estejam dispostos a dar ouvidos. As nossas respostas. É importante que nós pelo menos as conhecemos. Sair do campo da ignorância. Tem gente que prefere não conhecer o caminho do pecado para não mudar de vida. Para continuar fazendo as coisas erradas. Então, isso é ignorância. Todos os ateus são vítimas do seu orgulho ou malícia. Encontraremos alguns que buscam sinceramente a verdade. Tanteiam no escuro em busca de luz. Com as suas inteligências honestamente dispostas a crer. É para o bem dessas pessoas que, como diz São Pedro, devemos estar sempre preparados para dar as razões da nossa esperança a todo aquele que as pedir. Portanto, se eu realmente entendo, tenho uma busca de santidade, vivo uma vida de amizade com Deus. Conheço a palavra, vejo que nesta palavra, olha só, quanta coisa que esta palavra tem o poder de me educar, me ensinar e de me dizer. Isso é pecado, isso não é pecado e pronto, final. Veja, a palavra de Deus, ela vai me orientar sempre. E quero que você entenda, a justiça menor proíbe o adutério pela união dos corpos. A justiça maior do reino de Deus proíbe o adutério no coração. Agora, vamos entender isso. Pecado de adutério é pecado. Pronto, final. É pecado. Pecado de fornecação é pecado. Não adianta é querer deixar cores, enfeitar este pecado. Mas irmã, mas isso é muito duro. Bem, a palavra de Deus, ela me educa, ela me forma. Eu digo pra vocês, quando eu tinha 12 anos de idade, olha como que a palavra de Deus nos forma. 12 anos de idade. Chegou o meu grupo da escola e disse assim, vamos fazer leitura de mão. Vamos saber, vamos conhecer o nosso futuro. Que é um caminho de adivinhação. Mas eu, como eu não tinha conhecimento do que era certo, o que era errado. Uma pessoa com 12 anos, como que pode conhecer se isso é certo ou não. Mas, eu falei, vamos. Eu quero saber como vai ser o meu futuro. Quero saber se eu vou casar. Quero saber se eu vou, né? Se eu vou ter riquezas. É coisa de criança. Bem, mas eu fui pra casa e teve algo que me envolveu. Este algo é o Espírito Santo. É Deus. A sabedoria divina que estava dentro de mim, pela força do batismo. Não permitiu que eu caísse nesta tentação. Nesta armadilha do mal. Quando eu cheguei em casa, por sabedoria divina, eu falei, eu vou escutar Deus. Eu tinha uma Bíblia pequenininha. Vou abrir. Vou escutar Deus. Vamos ver o que Deus pensa disso. Se isso vai agradar o Senhor. Sabe onde caiu? Deuteronômio capítulo 18. Deus falou de forma clara. Eu não permito que você trilhe este caminho. E pronto, final. Olha, eu sempre fui uma pessoa de decisão, porque Deus me convenceu o coração. Quando aquela pessoa chegou na minha casa, aquelas crianças, vamos, vamos. Eu disse, eu não vou mais. Porque o meu Deus não me permite que eu vou. Ninguém entendeu nada, imagina. Quem que vai entender isso? Uma criança, 12 anos, como que pode? Mas Deus já me guardava. Deus já me protegia. Deus já me purificava desde muito nova, porque eu rezava, porque eu dobrava meus joelhos para rezar, para falar com Deus. A criança é capaz de compreender, sim, as coisas do Senhor. Então, veja só. Ouvimos, ouviste-se que foi dito, não cometerás adutério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando, já cometeu adutério com ela no seu coração. Assim, a justiça menor proíbe o adutério no coração. Quem não adutério no coração, muito mais facilmente não adutério no corpo. Ao ensinar assim, confirma o que dissera. Não vim abolir a lei, não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Note-se que ele não disse todo o que olhar para uma mulher, mas todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a. Isto é, todo o que olhar com a intenção de cobiçar, nesse caso, não está simplesmente sentido, sentido as cócegas do deleite carnal. Mas está consentindo com o desejo, de tal modo que se estivesse, a oportunidade daria vazão ao apetite ilícito. Então, há três coisas que perfazem o pecado. A sugestão, o deleite e o consentimento. Isso é muito importante você entender. Há três coisas que perfazem o pecado. A sugestão... Eu vou repetir o número. Eu vou repetir o número para vocês, tá? Já repito. Há três coisas, então, que perfazem o pecado. A sugestão, o deleite e o consentimento. A sugestão que venha da memória, quer dos sentidos corpóreos, e se dá quando vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos ou tocamos algo. Se a sugestão for deleitosa, devemos refrear o deleite ilícito. Por exemplo, quando estamos jejuando e vemos uma comida, sentimos um apetite deleitoso, mas não consentimos com esse deleite. Sujeitando-o ao domínio da razão. Mas se dermos consentimento, o pecado já está consumado e é conhecido por Deus. Que vê o coração, ainda que não seja levado a efeito. Bem conhecido dos homens. Assim, temos três graus. A sugestão é lançada como que por uma serpente fugídia e volúvel. Isto é, por um movimento temporário do corpo. Pois se temos tais imagens dentro da alma, é porque entram, entraram a partir do corpo. E se algum movimento oculto, além dos cinco sentidos, tocar a alma, ele também será temporário e fugídio. Assim, mais oculto o movimento interior, de tal modo que alcança o pensamento, tanto mais semelhante será a sua serpente. Os três graus, como dizia, se assemelha ao que aconteceu no Gênesis. A serpente representa a sugestão e certa persuasão. Eva representa o apetite cardal, onde se há o deleite. Já o homem representa a razão, onde se dá o consentimento. Quando se cumpre essas três circunstâncias, o homem é lançado fora do paraíso. Isto é, da beatíssima luz da justiça para as regiões da morte. Tudo isso é justíssimo. Quem persuade, não obriga. Todas as naturezas são belas, quando em seu devido lugar. Mas não devemos buscar as naturezas inferiores, em detrimento das superiores. Das quais há um espírito racional ordenado. E ninguém é obrigado a fazer isso. Se fizer, é punido pela lei justa de Deus. Bem, a gente poderia falar sobre isso muito. E é muito bom que vocês entendam, dentro dessa visão de Santo Agostinho, o que é pecado. Mas eu digo para você, nós precisamos buscar o conhecimento da raiz do pecado. Eu preciso saber que o pecado, ele realmente me coloca fora do paraíso. Eu tenho o meu livro, dos 40 dias de oração. Esse livro é um caminho de muita libertação. E pela glória de Deus, eu escutei um testemunho. No final de semana que passou, eu escutei um testemunho de uma mulher que tinha o vício da masturbação. E ela, há muitos anos, ela com esse vício da masturbação. E fazendo este livro, ela alcançou a libertação. Por que ela alcançou? Porque este livro, ele, você vai rezar 40 Pai Nosso por dia. Você vai rezar o livro de êxito inteiro. Então, a oração, ela, da palavra, ela tem esta força. Mas esta não é a primeira situação de pessoas que se libertou do vício da masturbação. Várias pessoas se libertou do vício das drogas, do álcool. Eu tenho testemunhos, muitos testemunhos. Pessoas que se libertou do vício também do consumismo. Pessoas que se libertou também do vício da gula. Muitas pessoas se libertaram do vício da gula. Então, quando nós fazemos este caminho de oração profunda, nós vamos fazendo a experiência profunda do amor de Deus. Tem uma oração da irmã Faustina, que eu gosto muito. Que diz assim, está no 885. Jesus, dai-me força e sabedoria para que eu atravesse esse terrível deserto. E que o meu coração consiga suportar com paciência a saudade de vós, ó meu Senhor. Permaneço sempre em santa admiração, quando sinto que vos aproximais de mim. Vós, o soberano, daquele trono atemorizador, descei até este miserável exílio, visitando esta pobre mendiga. Que nada tem de seu além da miséria. Não sei receber-vos, ó meu príncipe. Mas vós sabeis que vos amo com cada pulsar do coração. Eu vejo que vos rebaixais, mas isso não. Diminui aos meus olhos a vossa majestade. Sei que me amais com o afeto de esposo e isso me basta. Embora nos separe um grande abismo. Porque vós sois o criador e eu a vossa criatura. No entanto, só o amor explica a nossa união. Só o amor explica a nossa união. Então, rezar para se libertar da raiz do pecado. Mas rezar para ter conhecimento do pecado. Porque às vezes a gente se acomodou com o pecado de tal forma que ele já faz parte da minha vida. Pecado para mim já não é mais pecado. A palavra de Deus diz, o homem peca por falta de conhecimento. Quando a gente então entende que o homem se torna pecador por falta de conhecimento. Então ele entra num campo até mesmo da perca. Da amizade com Deus. Ele não tem mais sensibilidade da presença de Deus. Então nós precisamos trilhar este caminho. Um caminho de renúncia. E quero que vocês entendam que a oração de renúncia é uma oração milagrosa na vida. Eu tenho um menino que ele tinha um vício das drogas. Ele usava cocaína. Ele usava crack. Todos os tipos de droga. Ele não conseguia se libertar. E aí eu ensinei ele a fazer uma oração de renúncia todos os dias. Essas orações de renúncia que tem no livro de poder. Essas orações que tem na minha coletânea. Que tem vários livros de oração. E eu disse para ele, você vai fazer todos os dias. Todos os dias. Senhor eu renuncio. Vai renunciando. Ele foi libertado do vício fazendo oração de renúncia. Quando a gente toma a decisão de renunciar. A gente está tomando uma decisão que a gente não quer mais aquele pecado para a nossa vida. E muitas vezes a gente não tem força de deixar o pecado. Então a gente tem que ter pelo menos força de dizer em nome de Jesus Cristo. Filho de Davi. Eu renuncio na autoridade do meu batismo. Todo o pecado da mentira, da inveja, do ciúme, da maledicência. Eu renuncio o pecado. E um caminho também para se libertar do pecado maravilhoso. A oração de Santa Brígida. Os 15 Pai Nosso de Santa Brígida. Essa oração também é uma oração forte. Milagrosa. Uma oração de poder. A oração de Santa Brígida. Os 15 Pai Nosso de Santa Brígida. E aqui também na comunidade Récide tem o livrinho. Inclusive comprei hoje o livrinho para mostrar para vocês daqui. Mas acabei não trazendo. Mas é uma oração de poder. É uma oração que liberta a gente de toda a raiz do pecado. Tem muitos testemunhos de pessoas que conseguiu a libertação da família fazendo oração de Santa Brígida. Também o Santo Rosário. E aqui está o livro da eficácia do Santo Rosário. O livro de São Luís Maria Monforte. Que diz o poder do Pai Nosso, da Ave Maria, do Rosário. Tem poder de nos libertar de pecado venial. Tem poder de tirar toda a força do pecado que nos domina. Então, quanto mais a gente vai se aprofundando da via da oração, confissão. Quanto mais confissão, missa, mais a gente vai entrando no campo da graça, da liberdade. De viver uma vida de céu aqui nesta terra. Por isso vou dar para você o telefone de novo. O telefone dos grupos dos Salmos. Que é maravilhoso você fazer. Entrar para não ficar sozinho neste combate. O telefone do Everton. Que é o 0419-9998-6561. 0419-9998-6561. Gente, eu creio que esses grupos dos Salmos têm nos ajudado a viver em comunhão profunda com Deus. Muitas curas, muitas libertações, principalmente na raiz do pecado, têm acontecido. Quero terminar com esta consagração à Nossa Senhora. Colocando você dentro do cálice do sangue de Jesus. Pedindo que Nossa Senhora te proteja, te livre de todos os males. Mesmo que você ainda não vença esse pecado, continue lutando. A luta, o esforço, este é o caminho da santidade. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia, todos esses teus filhos, inteiramente todos ser deles. Porque assim eles são vós. Ó incomparável Mãe, guardai-os, defendei-os como coisa e propriedade vossa. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.